Olá, eu sou a UK Beavisa, no canal Beavisa mais um vídeo e temos skins! Galera, finalmente a coleção de 1º de Abril, que chega depois de 1º de Abril, vai entrar no PBE. Temos aí skins novas de cães versus gatos, inclusive a minha gata está aqui hoje. Então, vamos dar uma olhada nas skins. Pra começar, nós já temos aqui a gatinha, gatinha vestida de cãozinho, mas ainda é uma gata. Então, já vamos começar aqui olhando como é que está a skin da Yumi. E, gente... Faz barulhinho de latido, velho. Ah, tá bonitinho. Tem muita coisa de gato na skin dela. Eu achei que teria mais coisinhas de cachorro, tanto que ela se recusa a comer petisco de cachorro. Mas aí... Ah, e a Skindred também. Já sabia que a Skindred teria uma skin da temática com versus gato. E o lobo... Tá muito fofo. É um Korg, né? De novo, um Korg. E a Skindred é gatinha. Quer dizer, é a ovelha, gatinha e o lobo, doguinho. E é isso. E, gente... A skin do Kled... Então... Hexcão. Tá? Skorl Hexcão. Muito bom, gente. Muito bom a Skorl como doguinho. Hex doguinho. Meu Deus. E, por último, a gente tem a Lidali gatinha. Finalmente! Temos aí uma Lidali, literalmente gatinha. Ai, meu Deus do céu! Ela virou uma Yumi rosa gigante. Caraca, mano. E ela brinca no brinquedinho do rei gato. Quer dizer, ela dá uma de gato. Né? Que gato o que faz quando pega o brinquedo? Esses bichos. Calma aí. Esse é um montuado de gato. Tá? Quando pega um brinquedo novo. O brinquedo... Não dura. Mais que um gato. Então, tá certo aí a representação da Lidali destruindo um brinquedinho de gato. Vocês acham que cachorro destrói brinquedinho? Vocês não viram a capacidade de um gato de destruir um brinquedinho? Tá? Eu fico chateada quando eu compro um brinquedinho. Falo, ai, meu Deus do céu, um brinquedinho bonitinho aqui. Essa varinha. Esquece. A varinha não dura mais que um gato. Eu tenho quatro. É isso. E aproveitando, temos as Splash Arts. Já, então, todas são Splash Arts divididas. Temos o Kled com a ovelha e o lobo. Aqui o Kled com a Skorl. E depois temos duas gatinhas dividindo uma única Splash Art. E essa aqui, eu acho que é a Splash Art dividida mais fofa que existe. Então, temos a Lidali gatinha. Que, gente, é quase uma Guardiã Estelar. Tem muita estrela aqui na Lidali. A lança dela também, essa parte de baixo da lança, ficou muito Guardiã Estelar. Então, tá muito fofa. A forma gatinha da Lidali. Gente, é a Yumi gigante. Tá? É a Yumi gigante. E a Yumi... A Yumi, assim, por mais que a gente odeie essa gata dentro do League of Legends, ela continua sendo a gatinha fofa. Eu amo a Yumi, tá? Assim, em artes e skins e coisas e tals. Mas eu nunca amo quando a Yumi está no meu time. Quando a Yumi está na minha botlane. Se gostaram do vídeo, se gostaram das skins, lembre-se de deixar um like no vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Acompanhe também minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.